Boa tarde, gente! Ai, parei aqui, tava esperando... Tinha uns caminhão aqui pra entrar, mas agora eles já foram, né? Aí eu vou almoçar. Aí, enquanto eu tava passando a maquiagem, daí eles saíram. Agora eu vou estacionar aqui do cantinho. E agora é só o ouro. Aí eu vou descer lá pra almoçar. Vou pegar só uma coisinha pra comer e já vou começar daqui a pouco descer a serra. A serra lá do Cuiabá é bem perigosa. Acontece vários acidentes. É uma serra bem assim que tem que descer com bastante cautela. Vou descer daqui a pouco. Vou filmar pra vocês a descidinha ali dela. Que ali tem que ser... Descer no sapatinho, como diz o ditado. Deixa eu só estacionar aqui, gente. Vou baixar a marcha aqui pro... Tá no neutro? Não. Eu tenho que voltar. Que eu deixei ela... Agora sim. Tá no... Ó. CL, que é subidinha de morro, né? Como eu tô numa descidinha, a gente tem que descer na marcha mais levezinha que tem. Agora eu vou dar uma setinha aqui. Soltar o estacionário e acelerar o carro, né? Vamos! Vamos, moço! Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui no cantinho pra não atrapalhar ninguém, porque aqui tá passando gente com a mão direto. Então, vamos fazer esse desenho aqui. E aqui na frente, dá uma alinhadinha. Tá ficando alinhadinho, né? Mas vamos botar mais um pouco pra cá. Dá uma resinha aqui. Dá só uma alinhadinha básica. Uma descidinha aqui pra não atrapalhar ninguém. Deu, ó. Ficou bom. Agora eu vou lá. E já venho aqui filmar pra vocês a descida da serra. Ai, meu pé que feio. Pera aí. Gente, saindo daqui do pensão seca, parei pra pegar uma água, porque lá eu esqueci. E eu tô muito sem noção, tô parando mil vezes. Mas vamos nessa. Sai pra cá pra esse lado. Esse é o maniguinho. O lugar é sempre perigoso de sair. Porque vem muito caminhão rápido. Então, bora. Se Deus quiser, não vai pegar ninguém nesse caminho. Se enfia aí o negócio. Botar no doze e vamos. Vamos com Deus. Gente, daqui a pouco eu vou começar a descer a serra, como eu falei pra vocês, né? Daí eu vou tirar aqui do tripé e vou filmar com a mão. Assim, ó. Porque fica um pouco melhor. Eu tento, gente. Sempre botar um ângulo melhor, um ângulo bom. Mas bate, sabe? Qualquer coisinha, bate. Aí fica balançando aí pra vocês. Daí fica ruim a imagem, né? Daí vocês querem ver, às vezes, uma imagem boa, né? Eu tô aqui, ó, senhorita. E daí não se ficar batendo, não dá certo o negócio, né? Tem uns descendo a serra do São Vicente. Belinha aqui, minha companheira. E, gente, essa serra aqui é perigosa. Muitas vidas já se foram aqui. Meu caminho lá de cima eu já parei de acelerar. Como ele tem uma topografia, tipo, as antenas dele lê o terreno a 3km na minha frente. Então, ele mais ou menos já detectou que é serra. Eu não acelero, não faço nada. Ele vai reduzindo as marchas todas sozinhas. Top, né? Isso aí vocês não sabiam, né? Só quem tem, assim, que já sabe. Mas é muito legal. Então, a gente vai devagarzinho porque a gente não é boba, né? E a hora que esquenta esses freios, meu Deus, ninguém mais para. E deve ser horrível a sensação de a gente pisar e não frear o caminhão, né? Então, a gente sempre vai com cuidadozinho. Sempre com cuidado que a gente chega lá, mesma coisa. Ai, meu Deus, que coisinha mais linda essa. Fica aqui fazendo bagunça, né? A outra vez que eu passei aqui eu até filmei. Tinha, ó, deu um acidente. O cara se foi lá dentro de uma mineração que tem ali. Meu Deus, foi feio o negócio. Espero que esteja tudo bem dessa vez e eu não veja nada de paz. Esse aqui é um pedacinho que parece ser tranquilo, tranquilo. Mas empurra. Pensa. Vocês não têm nem ideia como empurrar. Eu já vou soltar um pouquinho. É um caminhão não anda. Só trechinhos, né? Ali atrás. Eu resolvi pegar assim na mão. Vocês estão vendo? Eu estou aqui. Porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês a visão, né? Porque naquele pau de selfie que eu coloquei ali, não estava legal filmar para vocês. Aqui que é o perigosão. Deixa eu ver. Ai, aqui que é o negócio. Gente, vou passar aqui as marchas. Vou passar uma marcha bem reduzidinha aqui, porque aqui a boca é brava. Isso aqui embala aqui, meu Deus do céu. A sétima. Acho que vou descer mais uma. Eu não quero que embalem. Eu prefiro demorar. Sexta. Quinta. Vamos para a quinta. Descer de quinta que é melhor. Mais garantido, né? Chegue lá, não tem pressa. Só vou descarregar na sexta-feira. Amanhã é feriado, né? Aí não tem problema. Aí vou postar o vídeo. É... Olha, enfim, os freios. Vou postar o vídeo amanhã, né, gente? Que agora tem que editar ele e tal. Daí vou postar bem no feriado, eu acho. Filhinho, caminhãozinha atrás de mim. A Belinha só curtindo o ar na serra. A Belinha não é bomba, né, Belinha? Vocês viram ela cheirando? Sempre bem certinho. Vou mudar a mão aqui para me dar mais um estágio do freio motor. Mais um freio motor para ser mais um estágiozinho mais potente. Para não correr tanto e não usar tanto o freio do pé, né? Senão, o que acontece? Começa a esfumar, sear. Começa a sair fogo da roda, né? Aí, assim, não tem perigo. Vai direitinho. Por mais que o meu caminhão é novo, eu não me arrisco, né? Aqui tem motor, aqui tem potência, aqui tem freio, tudo 2021, mas eu não me arrisco nem a pau. E o meu outro caminhão é velho, mas agora chegou em casa, o Cassiano chegou em casa, eu já levei lá no... Opa, está passando muito aqui. Eu já levei lá no Ala, que é lá no Molas Trevo, né? Já pedi para dar uma olhada por baixo, para ver se estava tudo certo, se os freios estão tudo certos, não está precisando trocar nenhuma lona, né? Eu sempre cuido, sempre, sempre, sempre vou cuidar, para sempre estar muito bom. Estou conversando com vocês aqui, quando eu vi, já estava no vídeo. Aqui corre um pouquinho. Treadinha, que lá é aquela parte bem perigosa, aquela parte que tinha o caminhão caído, que eu falei para vocês a outra vez. Deixa eu botar um... Ops... Dar um zoom, para ver um ângulo melhor. Então, olhando, vocês pensam assim, ah, mas é reto, não é serra, gente? É que empurra mesmo, assim. Ele está sendo... Se eu chegar na corrida ali, ali eu não paro, porque ele é um declive. Mas ele não... Olha ali, tampa, olha ali. Vê, dá acidente, e quem olha aqui, a pista é boa, e tem muito acidente, né? Então, vocês viram que legal isso aqui, ó, onde aquilo ali que eu falei, agora não está marcando nada, porque eu só estou descendo, então com certeza não está gastando. É só descida, né? Ele só marca na coisa, ele fica 30 km, 30... Ele fica isso, eu fico aquilo. Ó, passou tudo sozinha as marchas. Ó, 3 por litro, porque eu comecei a acelerar um pouquinho. É, 3 por litro e tal. Olha ali como vai marcando, né? Vou acelerar um pouquinho aqui, senão o caminhão chega a parar. Porque ali ele pega um embalo muito louco. Ali na frente. Tá vendo o barulho do meu freio-motor? Ele é bem bolzinho, eu gostei. Ai, ai. Como eu falei, né, Pri, sempre os freios, tem que estar sempre olhando. Tipo um caminhão desse aí que passou aí pela gente, ó. Se caso não trocar as lonas, ficar só duas rodas. Já pensou? Passa numa curva assim carregada. Menor meu Deus, não sobra nada. Olha aqui, ó. Esse aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é tudo carga que virou. Por isso que vocês veem assim, ah, mas não, né? Precisa tudo isso. Deixa eu só tirar aqui um start do freio-motor. Olha só, isso aqui, esses lixos aqui, é tudo caminhão que tombou, virou, tal. E ficou as cargas aqui. Deixa eu soltar um pouquinho pra ele correr um pouquinho. Soltei tudo o freio-motor agora. Olha. Tô de quinta, já vou dar uma freadinha, porque ele corre, né? Aí, se eu soltar mais uma marcha, ele vai correr demais. E ali a parte venta. Vai acabar minha bateria bem na hora de descer a serra. Não dá? Não dá certo. Oito minutinhos de descida de serra tá dando aqui. Aí, eu faço a curva ali embaixo e já termina ela. Ela é pequenininha, não é muito comprida, mas ela é perigosa, né? Também por a quantidade de caminhão que é aqui nessa região. É muito caminhão, meu Deus do céu. Então, vamos começar a descer aqui essa... Olha ali, ó. Vocês tão vendo ali, ó. Agora não vai marcar, porque eu comecei a descer de novo. Mas é o... Onde eu falei que tá marcando o quanto que eu tô gastando por litro, né? É mais é na reta. Subida de morro mesmo, meu Deus, é 0,7, 700 metros, quer dizer, né? Só que quando fica uma pista boa é 2,50, 3, 5, 9, 10. Daí vai economizando. A média mesmo fecha nos 2,50, 2,60 quando eu chego em casa. Tem que fazer mais, né? Porque esse caminhão, ele é pra fazer mais. Mas eu ainda tô aprendendo, assim. Não tem um pouco de noção, então... Ele é diferente, né? Então tem que aprender mais a fazer média nele. E ele dá nota, né? Ele briga com a gente quando a gente faz coisa errada. Aparece tudo no painel. Você está não sei o quê. Tire o pé. Coloque o pé. Não sei o quê. Marca tudo ali, gente. Ó, olha lá, ó. Aquele negócio tipo cavaco, que chamam, né? Aqui, ó, é o ponto mais perigoso, é esse aqui. Essa aqui é pura bucha. Olha que toda vida que, assim, antigamente, quando eu fiz a safra aqui em 2018, sempre tinha caminhão aqui. Meu Deus, era sempre, sempre, sempre. Tão perigoso que é. Tem história de terror nessa serra aqui, de tanto. E assim, né? A gente vai devagar, porque, ó, se tu também estiver muito rápido, se der um acidente ali, a gente bate atrás. Porque, né, não freia, né? A outra vez, que eu filmei bem aqui, ó, tinha o caminho lá dentro daquela mineração lá, você tá vendo? Eu gostei até a última vez. Certo? Imagina o desespero. Né? Então, melhor prevenir. Tirar um pouco do freio motor, que já tá acabando. Ó, agora o outro que virou foi bombonas de água, ó. Esse bombonas de água, aí, há 15 dias atrás, eu parei aqui, não tinha. Passei aqui, não tinha. Esse aqui foi agora. Tão até umas pedras ali, certo? Pra não cair nada, sei lá. Ah, já tá... Ó, cheiro de pneu queimado. O caminhão que tá fritando aí. Não é o meu, porque eu tô devagar, né? Eu tô olhando pra trás, tá tudo certinho. Eu vou desligar aqui, que já tá acabando a serra. Passar aqui as marchas, né? E reduzir pra soltar um pouco o bicho. Ah, é aquele lá, ó. Sai no fumaceiro, por isso que tá o cheiro. Então, seus lindinhos. Acabei de descer a serra, acabei de descer a serra, já tô aqui embaixo. E, gente, qual é o intuito desse meu vídeo filmando eu descer a serra? Então, a gente sabe que essa profissão é uma profissão muito perigosa. E eu queria mostrar pra vocês na prática, pra quem me manda mensagem dizendo assim, Nossa, depois que eu assisti seus vídeos, eu tenho muita vontade de me tornar um caminhoneiro. Então, eu mostrei o descendo a serra, bem devagarzinho, pra vocês não ficarem com medo. Porque, se a gente descer devagar, não vai faltar freio do nada. Não vai, às vezes, as pessoas vão pensar, nossa, do nada, igual um fantasma, o freio acaba. Não é bem assim. Às vezes, acaba porque a pessoa desce voando. Desce voando, não faz a manutenção, não desce no freio motor. Por isso que, na descida, já tem umas plaquinhas. Desce engrenado. Quer dizer o quê? Pra descer devagarzinho no freio motor, só na maciota, para não esquentar as rodas, não fumaciar. E a manutenção, a gente sempre tá olhando. Esse meu caminhão aqui é todo automático e tal. O meu outro, eu tinha muito mais cuidado. Eu sempre olho, sempre olho, sempre olho embaixo, tudo, os freios. Isso é uma coisa muito importante pra gente sempre tá olhando todos os dias. Dar uma voltinha ao redor, bater o pneu. Todo dia, a gente tem que fazer isso. É como se fosse uma rotina, né? Mexer embaixo dele. Então, já estou aqui embaixo, né? Agora, eu vou abastecer. Vou completar o ar. Agora, essa aqui tem ar. E, gente, eu também quero um dia mostrar pra vocês a curva. Porque a curva, ela é assim. Quando eu fiz a autoescola, o instrutor, ela falou assim, acelera na curva pra gente ver como é que é uma curva. Eu falei assim, ai, que medo, não quero acelerar. Porque a curva, ela é assim. A gente acelera na curva, mas antes a gente freia. Antes de chegar nela, freia. Chegou na curva, acelera. Por quê? O que acontece? Quando tu chega na curva, a carreta, essa parte aqui, carreta, porque tem gente que não sabe, né? A carreta, ela empurra o cavalo, que é a parte de lá. E isso pode vir a causar um acidente. Então, por que que a gente puxa e acelera na curva? Porque o cavalo puxa a carreta daí. Mas antes, a gente entra bem devagarzinho. Tá no meio dela, acelera, entendeu? É assim que funciona. É. Então, né, já estou aqui. E as rodas estão frias, porque eu desci devagarzinho. Até na minha frente tinha um desceu rápido. Tava fumaciando já, esquentando, já fica com cheiro. A gente já sente de longe. E isso faz muito mal ali pros pneus, pras coisas. Então, essa é uma profissão que não é tão perigosa como as pessoas imaginam. Porque tem até umas mães, tal, que chegam e falam, meu filho quer ser caminhoneiro. Nossa, mas é tão perigoso. As pessoas, elas têm em mente que é perigoso. Mas se a gente soubesse cuidar, não é tão, assim, não é tão, tão como as pessoas imaginam, né? É perigoso, porque na pista a gente tá, é nós e o outro, né? Já bateram duas vezes em mim. Eu nunca bati em ninguém, mas já bateram duas vezes. Então, só pra vocês verem, não depende só da gente. Depende do... A gente é um grupo, a gente vive numa tribo. Depende de todos, né? Então, mas a gente se cuidando, fazendo a nossa parte, já é um 90% de chance que não vai acontecer nada. Então, o resto é só rezar, né? Todo dia pedir adeus pra que nada de ruim aconteça e seguir a vida aí numa boa. É isso aí, lindinhos. Beijos, até mais, até o próximo vídeo. Tamo junto e tudo de bom. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.